E como que vocês se conheceram? Como é que foi? Domingo de carnaval. Olha ele aí. É, domingo de carnaval. Olha o carnaval na nossa vida. Aqui ou lá? Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Na louca. Na louca. Domingo na louca? 4 da manhã já, indo embora. Na fila pra ir embora da louca já. Cara, vai de 14? 2000 e... Gente... 2000... É... 2010. Nazaré, Tedesco. Gênero. É... Foi total Nazaré. Gente, essa época era bem boa, louca, e domingão. Eu tava na fila pra ir embora, aí tipo, olhei e tinha um menino encostado assim na parede. Eu falei, nossa, que menino bonito. Aí meu amigo falou, não vai lá não, ele se acha. Ixi. Eu falei, ele não conheceu o baiano, eu vou lá sim, calma, vou pagar a minha conta e vou voltar lá. Aí fui, paguei minha comanda e voltei lá. Aí... Eu tava indo embora, você tava demorando muito. Mas tava se olhando já. Tava, tava. Mano, deixa eu falar assim, eu vou resumir isso aí. Porque é muito legal essa história. Antes eu era de Campinas, o Tiago veio do Rio de Janeiro pra cá. Fala um pouquinho mais perto. E a gente tinha um amigo em comum em Campinas, e eu falei que eu queria vir pra cá, mas eu queria dividir o apartamento com alguém. E ele falou assim, ah, tem um amigo meu, o Tiago, divide o apartamento com ele. Pega o MSN dele, porque a gente já era da época de MSN, locadora, rádio táxi. A gente tinha uma saudade, para. E aí eu peguei... A gente tá muito cringe. Hoje eu tava lá. E aí peguei, assim, a gente trocou ideia de ver o apartamento aqui em São Paulo. Ficamos conversando uns três meses nessa história. Sem se conhecer. Em Campinas, ele já aqui. Quando eu me mudei pra cá, perdemos o contato, dividi o apartamento com outra pessoa. E aí ele apareceu assim no nick, assim, tipo... Tipo, oi, quem é você? Nesse domingo de carnaval, nesse mesmo dia. Eu falei assim, oi, eu, o Paulo, amigo do G, que a gente trocou de ideia de... Ah, é verdade, vai fazer o que no carnaval? Falei assim, mano, acho que eu vou lá pra Augusta. Ah, eu tô na Benedito Caliço, daqui a pouco eu vou pra lá, a gente pode se ver, conhecer, tomar cerveja. Ah, no meu telefone, anoto. Passamos o telefone. Na época a gente fechava a mensagem, perdia tudo, o histórico. A janelinha do MSN. É igual o WhatsApp. Nossa, a MSN não guardava. Não, não guardava. Aí eu deixei a janelinha, não salvei o número e falei... Ai, meu Deus. E aí, perdeu. Mas é que você sabia que ia estar na louca. Não. Augusta, geral. A Augusta. Augusta, na rua. É, tá. Bem fácil de achar. Mas a gente, que é LGBT, só tinha aquilo pra gente ir, né? Só tinha aquilo, né? E aí, tinha o Vegas ainda, naquela época e tal. E aí, fiquei lá na porta da louca, não podia entrar, que tava super lotado. Ai, eu amei. Falei assim, mas será que eu vou embora? Ah, não, vou esperar mais um pouquinho. Aí eu entrei tardão já, de bode. E aí, foi lá que eu conheci, só que a gente não se reconheceu, a gente nem se conectou. A gente continuou ficando uma semana. A gente ficou, um falado de tarde, e não sabia que tinha... É. Não, a gente era pra sempre. E aí, ele falou assim, ó. Meu Deus. Fica online, mandou um torpedo, olha. Tudo bem. Fica online. Fica só muito, gente. Finalmente, a minha geração chegou aqui. E aí, onde eu fico online? Falei, onde você quiser. Facebook, MCN. Eu entrei, ele apareceu. Oi, oi. Aí, eu vi a fotinho dele, do Avatar, né? Que a gente chamava de Avatar, né? Aham, aham. E não, não, não. Eu falei assim... A senhora meio de óculos, assim, de lado. Aí, reconheceu? Foi isso? Aí, caiu a ficha que a gente tinha se falado de tarde. Gente, era pra ser. Era pra ser. Tava escrito. Maktub, né? Já de Lucas. E foi a primeira vista, assim? Rolou isso ou levou tempo? Foi a primeira vista. Entendi. Foi a primeira vista. O que também acontece e é bom. Já rolou de tudo ali? Não. Tá. Eu fiz a... O Paulo fez o difícil. Eu queria ir pra um dormir comigo. Olha. Fez a campineira, né? Fez a moça da Leite Moça, assim. Ah, claro, menino. E assim, de quem que partiu a ideia de criar um perfil, né? Da família de vocês? E como que vocês, assim, se deram conta de que vocês estavam famosos? Como que surgiu? Partiu da Sara. Jura? Juro. A gente tava no meio da pandemia, né? A gente tinha acabado de construir um teatro. A gente era dono do Teatro Augusta. Sim. Fechamos o Teatro Augusta e tava construindo um teatro novo na Barra Funda, que era o Espaço ao Cubo. Então, todo o nosso dinheiro, nosso investimento tava nesse empreendimento. Veio a pandemia. Então, a gente tava dentro de casa, sem dinheiro. Mas sem dinheiro assim mesmo, não é? Mesmo, gente. Desespero. É, sem dinheiro pra comprar a fala do Davi. Com dois filhos. Teve um dia que a gente tinha dinheiro da fala. Não, não. Não, não. 9 meses que eles tinham chegado. Teve um dia que não tinha dinheiro pra falar. Vocês tinham fechado o teatro? É. Fechamos o teatro, porque tava muito caro o aluguel, tava muito difícil manter. Ah, era tão legal quando vocês estavam ali, né? Era incrível. E aí a Sara ficava pedindo muito pra fazer vídeo na internet. E o Paulo tinha muita resistência, não queria. E a gente tava começando a entender o TikTok, porque a gente não usava, não sabia. Falei, Paulo, eu vou criar aqui uma rede com ela, pra brincar com ela. A gente tá na pandemia, dentro de casa. Ninguém nem vai ver isso. E eu não queria. Caraca. Gente, o terceiro vídeo viraliza. O terceiro? O terceiro. Qual que era o vídeo? Era uma trend que tava rolando, que era o pai e a mãe e a criança no meio. E falava assim, qual o pai e a mãe e a criança pra um lado. E não tinha nenhum casal gay fazendo. Então acho que isso teve retenção no vídeo. Eu lembro dessa trend. E aí viralizou super. Viralizou o terceiro, viralizou o quarto, o quinto. E aí a gente, em uma semana, saiu de zero pra 200 mil seguidores. Em uma semana. Uau. Aí uma hamburgueria resolveu mandar uns cinco hambúrgueres pra casa. E 500 reais. Falei, Tiago, é a luz. Aí vai pagar a internet com esse dinheiro. Não tinha noção de nada. Pagar os boletos, né? E a gente tava assim, muito. Era assim, era muito difícil o que a gente tava vivendo. Porque não vem de família, assim, rica. Tava todo mundo num perrengue. E a gente não tem medo de trabalhar. Nem um pouco. A gente é do teatro. A gente é do circo. A gente levanta a lona. A gente viaja. Monta cenário em outra cidade. Tem plateia ou não tem plateia. A gente é da raça. Mas tava numa situação que você não podia... Arrumar um emprego. Caraca. Não se tinha um emprego. E com filhos, né? Com filhos. Então, assim, a gente levava aquela vida ali, assim, tentando não surtar. Porque a gente não podia surtar por conta deles. A gente não podia ficar doente. E eles não podiam sentir. Então a gente ficava brincando em casa. Tipo, fazendo brincadeirinhas. E às vezes eu vi que o Tiago tava mais triste. Aí eu segurava a onda. Depois eu tava mais triste, preocupado. Segurava a onda. Aquela pandemia ainda, né? Aquela pandemia. Que época, mais ou menos, da pandemia? Blay não bem no início. Começo. Em 2020 todo ali. Então o primeiro trabalho foi pra hamburgueria. 500 reais e 5 hambúrgueres. Encheram a barriga, pagaram as contas. E a gente achou o máximo aquele dinheiro. Porque a gente não entendia sobre a internet. Viram um potencial. É. E era o dinheiro da nossa luz. Que ia cortar se não pagasse. Então foi... Foi um respiro pra gente. Eu já falei disso aqui, né? Eu acho muito ruim quando a gente romantiza a pandemia. Mas eu também aconteceu isso. Eu consegui, né? Digitalizar o meu trabalho. Sim. Na pandemia. E vocês também. Então assim... Sim. Deu pra gente tirar, né? Um proveito disso tudo, né? Mas e que legal que partiu da Sara, né? Jade, isso aconteceu de abril pra maio. Em agosto, a gente tava com nove campanhas no ar. Olha, meu Deus. A gente tava na televisão com o Emicida fazendo a campanha da Erig. Meu Deus. Pode falar, Marca, pode, né? Pode, pode. Pode, pode. Você tem a vontade. Da Erig. Erig. É. A gente sempre fala vários. A gente já perdeu o Cabielo, é. Só uma marca e a gente fala vários. É um cachorro, não. Ai, não sei. É. Sara. A virada foi muito rápida, sabe? Sim. E a gente também teve a sorte que tinha uma amiga que já trabalhava com isso. Tinha uma agência de influenciadores. Então ela pegou a gente num colo. E bora. Isso é uma marca grande, assim. E aí, aquilo a gente emergiu, assim. Ótimo. E acho que a gente conseguiu sair dali, pagar o aluguel atrasado, pagar contas que a gente tinha de dinheiro que pedia emprestado pra alguém pra poder viver alguns meses e dar uma vida digna pras crianças, assim. E aí, tudo depois foi clareando, foi vindo vacina, a gente dando graças a Deus que a gente não perdeu ninguém próximo. E começou a vir também outro lado, né? Da importância da gente estar ali naturalizando a informação familiar. E aí que a gente entendeu. Que a gente também não tava entendendo isso ainda. É uma brincadeira. E aí começam a chegar as mensagens de minha mãe me aceitou porque vi o perfil de vocês. Nossa. Aceitei meu filho porque vi vocês. Quero ser avó porque vi vocês. Mas é das mães, principalmente das mães. Vocês foram fazendo, tipo, aprendendo juntos, né? Sim, com certeza. Tipo, a audiência junto com vocês e vocês junto com a audiência. Sim. E a gente não percebeu nada desse movimento com a gente. Nada. Porque a gente tava preso. Quando flexibiliza ali a pandemia e a gente resolveu um dia sair pra uma balada, e era dezembro mais ou menos, novembro, alguma coisa assim, daquele ano, mano, foi um baque. Porque as pessoas começaram a reconhecer a gente na rua e na fila do lugar. E eu falava assim, meu Deus, Tiago. E aí eu não sabia, assim, as pessoas estavam olhando e eu falava assim, o que essa pessoa tá olhando? Tiago, será que ela tá paquerando? Aí ela vinha, não sei o quê. E era isso, olha, eu tô assistindo, não sei o quê. E eu falava assim, cadê a Sara e a do Davi? Cadê a do Davi? Eles são lindos. Não sei o quê. E eu falei assim, mano, Tiago, o que tá acontecendo? Mas foi muito. Foi tipo, sabe, o show do Truman, assim, uma coisa... É que 200 mil seguidores no TikTok é abstrato, né? Quando a gente, assim, quando são números. Mas quando vocês começaram a ir pra rua e ver que são pessoas mesmo, isso é muito maluco, né? Exato. É muito maluco. Foi muito, muito. Foi muito. E o que eu acho mais legal também é essa troca, né? Da Sara ter despertado isso em vocês, né? Tipo, essa troca também de gerações, né? Porque a gente aprende também, né? Com quem é mais jovem. E a gente vai tendo essa troca. Mas eu quero saber também agora, assim, a Sara e o Davi, como é que eles... Eles têm essa vibe de celebridade na escola? A Larissa Manoela, sabe? Tipo, uma coisa aí, esse chiquitita, esse carrossel, raíso... A gente é muito pé no chão nesse sentido, sabe? A gente mesmo, com a gente. Como é que vocês lidam também pra eles acessarem materiais nas redes sociais? Como é que vocês controlam tudo isso? Ah, eu vou contar até um episódio de ontem. A gente é muito pé no chão com esse negócio de fama, de internet. A gente entende... A gente passa pra eles... Porque nós não somos famosos, né? Um nicho ali conhece a gente. É um trabalho como outro qualquer, que tem sua importância, sua relevância. Mas é um trabalho, né? Quando eles são abordados, eles já entendem hoje o que está acontecendo. Que é uma foto. Que é uma foto, nananã. Na escola, quando também tem essa brincadeirinha, ah, que é famoso, eles também já respondem que eles não são famosos. Olha que legal. Porque eles ouvem isso em casa. A gente tem muito medo disso, porque a nossa vida sempre foi assim, tipo uma roda gigante. Uma hora a gente está em cima, tu está embaixo. E assim pra todo mundo. A minha vida não foi de bater na minha porta e chegar brinquedo pra mim. Hoje acontece com o meu filho. Então, a gente tem uma regrinha com eles, que a realidade não é essa. Pra cada brinquedo que chega, a gente vai doar um. Olha só. Porque a gente tem que entender que a vida não é isso. Ou às vezes nem vai ficar com aquele brinquedo. É. Então, o Davi já sabe. Chega coisa lá em casa, ele, pai, chegou, não sei o quê. Qual que a gente vai doar? Olha. Então, a gente tem muita preocupação com eles, sabe? Tipo, porque a realidade é essa. Hoje a gente está fazendo isso, mas a gente não pode estar. A gente não é nada. A gente está alguma coisa. É. E aí... Muito importante passar pra eles. E a gente acredita que a... Eu sou feito das minhas histórias. O Tiago é feito das histórias dele. Todo mundo é assim. E aí, a Sarah, eu falo assim, meu amor, não esqueça quem você é. Da onde você veio, do Ceará, que você tem dois pais, que você é adotada, que você chegou aos cinco anos, que você conhece bem a sua história. Não esqueça disso. Porque, embora seja aquele momento lá legal ou não, faz parte da sua história. Então, assim, não perca essa raiz. Porque, assim, eu venho lá da roça, do Paraná, de uma vida simples, não sei o quê. Fui pra cidade grande, porque aquilo era pequeno demais pra mim. Essa é a minha história. A história do seu pai, Tiago, é essa, essa. E é essas histórias que faz a gente. Então, assim, não perca isso. Porque a vida não é bater aqui na porta da casa e te entregar uma boneca aqui. Na hora que eu vou ver, o preço custa dois mil reais.